Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rinha Games com um vídeo para vocês de Minecraft Pocket Edition, que é o único que eu gravo por enquanto. E bem, eu estou aqui para alguns avisos para vocês sobre o canal. Bem, eu começarei a trazer vídeos de jogos diferentes, começarei a chamar alguns amigos meus, para... alguns dos meus amigos, para gravar, tipo, eu vou citar o nome de alguns aqui, mas não é para ficar, não é para colocar nos comentários, ah sou eu e tudo mais. Bem, o nome das pessoas que eu irei chamar para gravar são David, Thiago, se o UltraGamesGBR quiser participar e alguns outros que queiram participar. E por acaso, o Felipe Games, que é um grande amigo meu, que por enquanto está sem o celular, fazer o que né cara? Se estiver vendo esse vídeo... Bem, se eu não conseguir usar o celular para gravar, será muito bem-vindo nas séries. Eu mesmo sou o editor dos meus vídeos, e eu quero que vocês mandem desafios para mim nos comentários, que aí eu não faço sozinho, faço com alguns colegas meus. E... Bem... Nesse final de ano... Não, imagina, nesse começo de ano. No final desse mês, eu irei estar viajando para São Paulo. E eu farei vários vlogs, os primeiros vlogs do canal. E... Eu estou pretendendo fazer um canal junto com um colega meu. E ele falou para mim hoje, falou assim, Rian, bora fazer um vídeo junto? Um canal junto? Aí eu falei, beleza cara, boa ideia. E quando a gente criar o canal, ele começará a estar na descrição. E... Eu não posso postar muitos vídeos, assim, tipo, diariamente. Porque eu não sei se vocês sabem, mas... Eu ainda estou estudando né, pra gente fazer o que. Eu estou indo para a sétima série agora. Eu tenho 13 anos de idade. E... Eu estudo na mesma escola que o Game Poderoso. Que o meu colega David e vários outros. Mesma escola que o Felipe Games. Nossa gente. É... Muita galera que tem canal que estuda naquela escola. Bem, a maioria eu não conheço. Mas fazer o que né? Se estiver vendo esse vídeo aí, se você é da escola... Bem galera, é melhor não falar o nome da escola. E... Tipo, eu não quero problema. Depois... De... De... Estar a gente inflamando. Do que falou na escola e tudo. Esse tipo de coisa chata. Que você sabe que... É normal. É meio difícil, mas é capaz de acontecer. E... Bem... Eu começaria a fazer vídeos de trolladas com algumas pessoas. Vou trollar algumas pessoas. Ahn... Fazer uns vídeos engraçados. É muita coisa que virá no canal galera. E bem... Eu estarei voltando com aquela... Sériezinha de Minecraft... A Vila. Eu vou estar voltando com aquela série. Aí você pode se falar assim... Ué rinha, mas eu pensei que você não ia mais fazer vídeo com aquela série. Bem... Aí que está. Eu vou voltar a fazer vídeo. E... Nas configurações do Block Launcher. Só pra adicionar o mod aqui. Bem... Em breve virá vídeos de Luke Block Batalha Até o Fim. Que é uma nova série que está chegando no canal. E... Vocês vão ver quando ela chegar, é claro. E eu espero que vocês gostem. E... É isso galera. Se gostaram do vídeo... Bala like aí. Tirei a frase lá do canal TazerCraft. Não... Leve do lado pessoal. Brincadeira. Se estiverem gostando do vídeo... É... Deixem seu gostei. Divulguem o canal. Divulguem esse vídeo também. Postem nas redes sociais. E bem... Meu Instagram... Meu Instagram... Meu... Twitter... E a página do Facebook... Estará aqui na descrição do vídeo. E... Eu não gravarei apenas Minecraft. Eu gravarei vários jogos. Coloquem nos comentários alguns jogos. Eu gravarei o jogo Mitosis de novo. Eu gravarei minigames no Minecraft também. Eu gravarei... Bem gente... Há muitos jogos pra gravar, sabe? Eu gravarei também Genius Kiss. Que é um jogo que você passa bastante raiva. E... Bem... Falou galera. Se gostaram do vídeo... Deixem seu gostei. E você sabe como é que é o esquema. E... Falou galera. Adoro vocês. Tchau.